Esse caso de Betinho, Mayara, tá cortando meu coração. Como é que pode um menino, atleta, saudável, tá caminhando numa avenida, vem uma linha, se era o chileno, sei lá o que, irresponsável, o menino ficou sem a perna, Mayara? É meio inacreditável, né, Eduardo? Você tá andando na rua, não espera por nada e acontece uma tragédia dessa na vida de um menino tão novo que tinha tanta coisa, ainda tem, né? Tanta coisa pra fazer. É, Mayara, vamos ver isso, vamos ver essa tristeza juntos aqui, vamos ver. Vamos lá. Aos 15 anos, Gabriel Lucas Alves do Nascimento perdeu parte de uma das pernas após uma imprudência banal. Segundo a equipe médica que atendeu o adolescente, a cirurgia para amputação da perna ferida foi realizada sem grandes sustos. Ele estabilizou, mas ele tava muito bem, a gente conseguiu entrar com ele em condições muito boas, ele tolerou muito bem o procedimento cirúrgico, correu tudo bem, sem sangramento, sem nenhuma intercorrência, ele deve estar sendo encaminhado agora para o CTI e acredito que ele vai evoluir bem. Não tem como a gente prever, porque realmente existe muita variável envolvida, mas pelo que a gente tá acostumado, pelo que a gente tem de experiência, a gente acredita depois dessa cirurgia e ele vai evoluir bem. Antes da cirurgia, o jovem gravou este vídeo para tranquilizar familiares e amigos e relembrou como o acidente aconteceu. O ônibus passou na linha e passou nas minhas pernas. Arrastou a linha e passou nas suas pernas. Pouco depois de gravar o vídeo, ele recebeu a notícia da amputação. Nos primeiros dois, três minutos ele chorou, ele ficou triste, falou que queria jogar futebol. Passou nos primeiros três, cinco minutos, ele já esboçou um sorriso, falou, pá, é isso mesmo, eu vou jogar, eu vou tocar. Falei, doutor, a que hora que a cirurgia? Falei, agora. Falei, então vamos embora logo, porque eu quero ir embora para casa. Realmente me surpreendeu. A família de Gabriel tenta se manter forte para apoiar o garoto nesse momento tão delicado. A gente tomou essa decisão juntamente com a equipe médica e até mesmo com o Gabriel. Nós tomamos essa decisão juntas e o melhor que foi ter sido feito foi essa amputação mesmo, que vai garantir a vida dele aqui conosco, que ele vai continuar, ele pode ainda ser um atleta. De primeiro momento para nós não foi fácil, a gente como mãe, pai, a gente está com o coração rebentado, mas a gente ainda tem fé e confiança que tudo vai dar certo, já deu certo. Ainda de acordo com a equipe médica responsável pelo tratamento, o fato de Gabriel ser atleta deve ajudar e muito na recuperação. Tanto do ponto de vista clínico, que ele vai se recuperar muito mais rápido, como a capacidade de adaptação. O criança, o jovem, ele se adapta muito bem a isso. O próximo desafio do atleta será conseguir uma prótese. Com certeza não está dentro do nosso padrão ainda não. Eu acho que vai conseguir essa prótese. A gente tem fé que vai conseguir. Ele já movimentou tanta gente, né? Triste saber que ele está enfrentando tudo isso, depois da imprudência de alguém que ainda insiste em praticar essa brincadeira criminosa. O Código Penal classifica o uso deste tipo de linha como passível de punição. Em Minas, uma lei de 2002 prevê multa de até mil reais para quem for pego usando a linha cortante. Ainda assim, infelizmente casos como o de Gabriel são recorrentes. É absurda a situação porque, primeiro, isso não acontece em lugar nenhum do mundo e, segundo, que não tem o menor sentido, né? Não existe um motivo das pessoas usarem esse tipo de material, né? O cerol, a linha chilena ou qualquer outra coisa similar e causam lesões graves. Quem viu a morte de perto por meio do fino corte dessa linha faz um apelo. Eu recomendo não usar porque eu fui vítima da linha e é isso aí, não usa. Assim como foi meu filho, pode ser uma outra pessoa qualquer, né? Que corre risco e essa linha veio da onde ninguém sabia de onde veio. Ninguém, não tinha direção, né? É uma arma que quase matou meu filho porque não sabia de onde veio. Não tem como a gente punir, né? Buscar quem é o culpado, não tem culpado. Foi uma fatalidade, né? Mas ele foi uma vítima de uma irresponsabilidade.